O Projeto Vidas para Mais está realizando uma ação Pequenos Heróis aqui no Alto Dois Irmãos. Lígia Lorena é uma das diretoras. Então, Lígia, é uma emoção, uma alegria, né, fazer parte da alegria dessas crianças nesse mês da criança, não é isso? Isso, é muito gratificante a gente trazer, né, para a comunidade um momento diferente para as crianças. Algumas precisam, mas outras precisam mesmo de carinho, de abraço, de ser reconhecidas e ter um momento desse dentro da comunidade, é muito importante. Lorena, são crianças carentes que realmente precisam da atenção de um projeto desse, não é isso? Isso, a maioria das crianças a gente percebe que vem com um déficit muito grande de atenção, carinho, amor, e é isso que eles precisam. A gente traz vários momentos diferentes durante a ação, tanto de comunhão com Deus, como também de abraços com eles, para que eles se sintam abraçados e acariciados, coisas que às vezes no dia a dia eles não têm. Vocês pretendem expandir esse projeto para outras comunidades? Sim, a gente está com um projeto, né, de levar mais sobre a ação Pequenos Heróis, que é a ação voltada só para as crianças, onde a gente leva atenção exclusivamente só para eles, e levando momentos diferentes para que eles consigam ser mais notados e aproveitar bastante nessa data tão especial. Eu queria que você explicasse essa parte aqui da festa, que é onde as meninas pintam as crianças, eu queria que você explicasse. O grupo de artes foi montado para que elas consigam dar uma atenção a eles através da arte. O que é isso? Elas levam várias formas diferentes, tanto de trazer ofícios para eles pintarem, como também deles poderem ser pintados. Alguns amam desenho, outros gostam muito de super-heróis e por isso também a gente pensou nessa ação, porque seria algo diferente para eles. E olha só, nessa ação tem pipoca, tem algodão doce, tem o que mais? A gente trouxe pipoca, algodão doce, trouxe infláveis também, duas camelas elásticas e piscinas de bolinhas para os menores. Então não tem desculpa da criançada se divertir hoje, né? Não, não. A gente trouxe pratos de todas as idades e fazer com que eles se sintam abraçados pelo projeto. Ei, pequenininha, como é teu nome? Valentina. Tá gostando das brincadeiras? Falou com o titia já para brincar com ela também? Aham. O titia aqui? Aham. Qual a brincadeira que você mais gosta de fazer? Eu gosto de pintar. Como é seu nome? Marrani. Qual a brincadeira que você mais gosta? Mordo Vivo. E é? Cadê a mamãe? Tá aqui também? Tá gostando de brincar com as titias? Tá bom. O cheiro do tio. Eu tô achando ótimo, né? Porque muitas crianças não têm essas brincadeiras, né? E a festa da criança é uma vez por ano, né? E elas se organizaram para tudinho, a comunidade, né? Para botar esses brinquedos para as crianças. Tem pipoca, tem algodão doce, tem pula-pula, tem casinha das crianças. Então eu achei uma atitude muito bonita, que nem todo mundo faz isso, né? É um projeto que a minha neta criou, não só para ajudar a fazer as festas do dia das crianças, como o dia das mães, como também ela sai distribuindo cesta básica na nossa comunidade. Foi um desejo que Deus colocou no coração dela e nós apoiamos, porque achamos muito bonito a ação. Porque ela não foi incentivada por ninguém, foi dela mesmo que criou, foi ela mesmo que reuniu o grupo de jovens para ajudar. E mesmo no meio da pandemia, mas ela nunca deixou de sair, de ir para Malemba, Pindobá, distribuir cesta básica. No meio da pandemia, ela ajudou muito as famílias carentes. E você que está em casa, você também pode ajudar doando pelo Pix. Você pode também entrar em contato com esse número que está aparecendo na tela para fazer doações também. Hoje eu estou aqui na ação Pequenos Heróis do projeto Vidas para Amar. E a alegria é o que não falta, como você pode ver. Projeto Vidas para Amar! Projeto Vidas para Amar.